Vai ter uma cena no meu RPG que é extremamente pesada, porém necessária. Agora o que eu faço? A maior parte da resposta que eu vou dar, eu já tô careca de falar e vocês já estão careca de ouvir. Mas tem uma parte que eu achei muito interessante de se comentar, que é a cena é necessária. E eu vou comentar sobre isso no final. Vamos lá primeiro pra parte que eu já tô careca. Vamos lá, vários processos aí. Primeiro, fez sessão zero? A temática dessa cena e o nível de descrição e os caminhos por onde essa descrição e ações podem andar foram discutidas em sessão zero? Se não foram, não faz a cena. Se foi e alguém falou que era um incômodo, não faz a cena. Se foram e todo mundo falou que tá tudo bem ter essa cena, eu ainda sugiro que antes da sessão, antes de você preparar a sessão, você volte a conversar com os jogadores falando, ó gente, lembra aquela temática que a gente falou? Aquele nível de descrição, aquele detalhamento, os rumos que as coisas podem tomar nessa temática? Ainda tá tudo bem por vocês? Porque vai ter na próxima sessão algo parecido. Se todo mundo falar que tá tudo bem, beleza, segue em frente. E deixa claro, mesmo se todo mundo falar que tá tudo bem, se no meio da cena alguém se incomodar, é só levantar a mão, pedir pra parar, mandar uma mensagem que a cena vai ser cortada. Se alguém rever, resolver repensar o que falou na sessão zero e falar, é, acho que eu não quero essa cena não, não faz a cena. Mas esse negócio que você falou que a cena é necessária, será que ela é necessária? O que que é uma cena necessária? Tem alguma informação, ou algum ato, alguma ação, ou algum NPC que vai aparecer que precisa ser passado para os jogadores, pro desenvolvimento da história. Isso pode ser necessário. Porém, todas as histórias, e logo, todas as cenas de histórias, elas têm infinitas formas de serem contadas. Então, essa forma específica pesada, eu acho muito difícil ela ser necessária. Tudo bem, você quer dar um peso para o jogo, é importante para a temática do jogo, mas mesmo assim existem muitas formas de contar a mesma história. Você pode fazer uma cena extremamente gráfica, pesada, mas ela pode ser super pesada sem ser gráfica. Que, às vezes, o grafismo que é o gatilho de alguém. Um filme Dogville faz isso muito bem, tem umas cenas extremamente pesadas, que são metafóricas, não são gráficas. Aliás, você pode usar metáforas para fazer a cena. A cena não precisa ser literal. Eu já falei muitas vezes de narrar até quando não tem nada para narrar. Mas, às vezes, não narrar quando tem muita coisa para narrar, também é bom. Os personagens vão entrar num local e tem alguma coisa horrível lá. Eu não vou falar o que pode ser para não ter gatilho específico de ninguém. Mas você pode moldar as emoções dos jogadores através das suas. Através de raporte, de empatia deles com você. Se você parecer mal e por isso não conseguir narrar, eles já vão ver o quanto é pesado ter esse sentimento sem precisar ser narrado. Vocês entram na sala e a primeira coisa que vem é aquele cheiro para vocês. E quando vocês olham, eu não me sinto bem narrando exatamente, descrevendo isso que vocês estão vendo. Eu me sinto que é horrível, que é muito, muito ruim. De real, assim, tipo, não, está me embrulhando. Eu não consigo... É a pior coisa possível de se ver, tá? Vocês entraram, sentiram o cheiro, viram isso. Eu não vou narrar o que vocês fazem. Claro que você vai dar um pouco mais de detalhe para eles terem ideia do que eles viram. Então, se é alguém ferido, se é alguma ação muito hedionda, enfim. Mas mente, se não te faz mal, você mentir, porque a narradora é um grande mentiroso. E você travar, eles vão falar, caraca, é pesado. E na cabeça deles já vai vir coisas bizarras, que talvez você não conseguisse narrar. Então, pensa se é necessária a forma. A forma não é necessária. Necessário pode ser a informação. Mas você pode ter infinitas formas que não peguem gatilhos de ninguém se vocês fizeram a sessão zero e conversaram bem.